Peraí, olha, de acordo com o levantamento da Anistia Internacional, a Força Policial Brasileira é a que mais mata no mundo. Você acha certo? Faltou a Anistia botar que a Polícia Militar é a que mais morre também. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Nós temos ouvido por aí, Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é meio maluco, é meio passado, é meio doido.